Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, onde a gente precisa de três jogadores pra passar. Eu trouxe aqui o Jean. Oi, gente. E o Cauã. Oi, gente. Os sumidos do canal. Então, bora lá. Bora lá, gente. Desbloqueei aqui o nível que a gente vai começar por esse. Afinal, eu só tenho nível 1, né? Porque eu sou pobre aqui. E é isso. Tá, como é que faz, gente? Os três ativa e a gente passa. Ah, tá, ok. Ah, tá, corre. Vai, ó. Sobe na minha cabeça. Subi na sua cabeça. Aí, abre aí pro Cauã. Vai, Cauã. Sobe na minha cabeça. E agora? Agora a Natasha sobe. Ah, tá. Nossa, gente. Ai, que união linda. A união faz a força. A amizade é... Ah, não. Ah, não. Quem que vão ser tão ruim? Dá reset, Cauã. Cadê o Cauã? O Cauã ficou? Não, o Cauã tem que dar reset pra ele voltar aqui no começo. Não, eu vou processar quem despisou. Vai, vai, Night. Ah, tá, eu posso subir. Eu sou lerdinha. Calma. Vai, ok. Aí. Agora vai, gente. Ok. Tá, vamos chegar no acordo, porque o meu novo está ajudando. Calma, calma. Vai, Night, você passa, vai. Tá, calma. Calma aí, segura aí. Aí. Vai, Cauã. Você passa. Vai, vai, vai. Corre. Ah, agora faz sentido. Isso. Aê, aê. Aê. Que lindos. Gente, agora eu vou ter que desbloquear quatro níveis pra gente ir pro próximo. Então vamos lá. Bora lá, então, gente. Que agora o modo é Abcindible. Minha nossa, o que é isso? Ó, vai ali no azul. Aí a pessoa pega e explode. A mira de milhões. Aí vocês sabem. Como vocês podem ver, eu sei muito. Vai, Calma, pega o azulzinho. Eu atirei, eu atirei. E agora? Aí agora a gente tem que ativar os três de novo. Ativa os três de novo. Bem meninos superpoderosos, vai. Vai, Calma, ativa o seu. Aí, pronto. Agora nós passa. Corre, corre. Corre, corre. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mulher. Cuidado, que empurra, viu? Tá. Aí agora, eu não sei. Ah, tem que ativar. Eu coloco no vermelho. Nath coloca no azul. Ela tá ativando Dali, que ele é odiado. Passa, passa. Ai. Vai, vai. Bora, corre, corre. Sai, sai. Corre, corre, corre. Vai, vai. Passou? Vem, vem, vem. Passou? Deu boa? Aê. Bora lá, então, pro próximo, que é o estranho. O próximo precisa de vocês. Beleza. Bora lá. O que é isso? Amarelo igual ao Kawan. O que é isso? O outro botão tá aí em cima. Ué, e agora? Ah, que legal. Corre. Vai, corre. Ai, meu Deus. Peraí. Vai. Vai lá, os dois ali bonitinhos. Eu vou aqui. Vai. Um, dois, três e foi. Funcionou? Não. Oh, Rishy. Fica pulando, tem que ser na mesma hora. Tá aí, foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Aí, pronto. E agora? Aê, ó. Calma. Escadinha. Aê. Vai, vai, corre, 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 corre. Nossa. Vai, vai. Vai. Ah, caiu do buraco. Vem, Calma. Não, que ódio. Tá, vamos fazer uma ordem pra isso aqui dar certo? É, vai. Sempre o Geanda, eu vou no meio com o Alvário em terceiro. Vai. Ah, tá, tá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tem nada, tem nada, tá. Vai, que ódio. Que ódio, velho. Não, deixa ficar embaixo, deixa ficar embaixo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí, aí. Tá. Vai, pera, pera. Vai, pera, pera. Vai, vai. Ai. Geo, não. Geo. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, dá, Rui. Nossa, gente. Calma. Que fato, seu. Vai, vai. Tá a sorte da Natasha, vai. Vai. Não. Eu vou escalar. Calma. Vai. Vai. Vai, calma. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tão me empurrando. Vai, vai, vai. Aê. Calma aí. Agora, Gil. Que rancor. Agora um de nós dois tem que acertar a Natasha. Vai, eu. Tô com medo. Vai, você primeiro. Vai, gente. Sai, sai, sai. Pelo amor de Deus. Afasta que eu vou bastar. Tá bom. Vai lá, barulho. Acerta. Acerta, meu. Isso aí. Eu posso acertar de novo. Bata, bata. Vem, Nath. Aê. Ai, eu não tô indo. Tá tudo branco. Gente, meu Deus. Gente, não sei o que foi isso. Agora nós vamos no triplo ou nada. Tô até com medo desse nome. Ai, meu Deus. Eu nem sei como é que é. O que é? Tá, tem aqui. Ativa que a Nath vai. Tá, vai, vai. É, tá, 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 tá. Vai, Nath. Eu vou aqui? Será? É, sobe. Tá, ativei um negócio amarelo. Aê, vão, vão. Tá, eu preciso ativar o azul aqui pra eu poder passar. Ixi. Tem um vermelho, ativa aí que eu caio. Eita. Eita, meu Deus, gente. Tá ativou aí, Natasha? Tem três botões aqui, eu fico em... Qual? É, tem que falar. O azul mais claro. Tá, tô no azul mais claro. Que eu tô subindo. Pera, que eu tô subindo. Eita, gente. Calma, tá dando tudo certo aí? Aham. Outro mais escuro. Ainda pra Nath ter ido. Outro mais escuro. Tá, calma, 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 tá. Tô no escuro. Subindo de volta. Aperta o vermelho. Isso! Aê, e agora? Agora eu venho. Eu volto. Ai, que saudade, gente. E esse roxo? O que? Tem um roxo. E aqui, vai, Nath. Pode ir, pode ir. Pode ir. É de dois aí, eu acho. Ai, passei. Ativou o roxo. Tô do outro lado. Mas aí, nós... Era pra você desesperar. Vem aqui. Vem aqui. Vai, Nath. Tira. Tenta morrer, Natasha. Tenta morrer. Que ódio. Mas se eu morrer, eu vou ficar sozinha. Não, a gente vai conseguir, gente. Deixa o seu like nesse vídeo, que a gente vai passar o tempo ao nada. Tá. Pode ser, vai. Sobrou pra mim ir no buraco agora, gente. Misericórdia, tá. Vai. Tá, agora é pra ir, né? Vai, Nath. Cuidado. Ai, que medo. Parcourzinho. Eu vou no vermelho. Dora, dora, dora. Vai, Nath. Tchau. Ai, minha nossa. Tá, pera. O que eu faço aqui? É, o carro tem que ativar o primeiro. Tem que subir. Tá, eu tô subindo. Calma aí, calma aí. Quando for pra trocar, você abre? Pode trocar, pode trocar. Gente, que legal. Gente, chocade. Aqui, pode ativar. Vai, Nath. Ai, que medo. Calma aí que eu tô nervosa. Vai, Nath. Ai, tá. Tô subindo, tô subindo. Deu boa, deu boa. Pode vir. Agora, como é que a gente vai fazer essa parte? A Natasha caiu. Sobe, Natasha. Tá, pera. Ah, tá. Vai. Não era pra cair? Não, pula. Não, pula. Só ativa. Tá, ativei. Tem que a gente passar. Pula. Ah, é verdade. Pula, pula. Ah, é pra pular? Aham. Cadê eu pular? Não, não. É pra você cair aqui. Alerteza. Agora eu entendi. A Natasha pulando no botão. Burrice. Vai, Nath. O próximo, você. Vai, passa lá. Esse azul aqui pra ativar também? É. E agora, como é que eu vou fazer isso? Acho que dá bem. Como é que eu vou... E agora? Pera aí. Não sai daqui. Pera. Tem tempo? Pera. 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 Ah, não. Pera. Pera. Ah, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah. Vou aqui, ó. Ah. Eu ativo. Ah. Ah, agora o Jean volta? Não. Você vem, Natasha. Não, a Natasha vem. Ativa lá, Jean. Confira a minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Calma. Não tem como. Ah, fica lá ativado o verde, olha lá, ó. Quando você sai. Ah. É você mesmo, Carlos. Você tem que voltar no azul. E a gente volta pelo verde. Será? Mas vai dar certo? A gente tem que ir muito rápido. Pera, deixa eu voltar ali. Vem cá, Jean. Vem cá. Não. Pera. Eu tô preso. É, Cauã, você tem que ir muito rápido. Ah. É, vai, vai. Vamos, Nath ativa. Calma, calma. Vai lá no verde. Isso vai ali. Calma aí, não pisa ainda. Agora a gente se prepara pra gente correr. Vem, Gil. Ah, tá, é. Tá certo, vai. Onde é a porta de... Tá, pera. Vai, tu é. Pera, vai, vai. Coloca o azul, 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 azul. Aí, agora a gente corre. Não, 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 não. Não. É aqui, não é? É onde? É aqui, ó. Na porta aqui, ó. Ah, eu não acredito. Calma, calma. Mas dá pra voltar daqui. Dá pra voltar daqui. Calma, sai, sai. Ah, tem tempo, tem tempo, vai. Um por três pra vocês não se baterem. Aqui, ó. Meu Deus, gente, que susto, vai. Vem aqui, a porta vai fechar. Aqui, aqui, ó. Aê, conseguimos, gente. Eu achei que a gente ia ter que começar tudo de novo. Nossa, eu pensei que tinha dado ruim também. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. E se inscreva aqui no canal, pois estamos rumo a 2 milhões de inscritos. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho